Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br A nova atualização do Free Fire acabou de chegar e com isso chegou um sistema incrível de imagem na nova AUG que agora tá evoluindo enquanto a gente causa dano. Então, hoje a gente vai tá jogando aquela gameplayzinha insana pra testar essa nova AUG pra ver se tá valendo a pena. Então deixa o like se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho. E bora começar aí, galera! Muita gente tá reclamando que o jogo tá travando, que tá dando lag, que tá acontecendo um monte de coisa. Meu amigo, toda atualização acontece isso, mano. Eu fico impressionado como é que essa galera não aprende. Toda atualização acontece a mesma coisa. Então é só você esperar, só ter um pouco de calma que daqui a uns 2, 3 dias que tá normal o jogo. Mas essa é a segunda partida... Ô boneco, entra no carro aqui, boneco. Boneco lagado, eu tô falando, cara. Tá muito lagado o jogo. Então se você não quer ficar se estressando, cara, é só esperar aí ficar dando uma relaxada. Daqui a uns 2, 3 dias você entra no jogo e joga que vai tá delicinha. Como a gente tem que gravar vídeo, tem que gravar de qualquer maneira. É com o jogo travando, dando lag, bugando, não importa. Mas você que não precisa fazer isso é só relaxar, filhão. Daqui a uns dias tá normal o jogo pra você. Mas, como eu tava falando, cara, essa é a segunda partida que eu tô jogando aqui. Eu já joguei uma partida antes pra poder ver o que tinha chegado no jogo. E, cara, a ALG tá extremamente rara de se achar. O único local que eu achei a ALG é em observatório, galera. Literalmente o único local do mapa que eu tô encontrando a ALG é em observatório. Eu não encontrei nem no loot dos inimigos que eu eliminei na outra partida. Porque agora como ela tá evolutiva, tá muito rara de se achar. Então comenta aí se vocês estão achando com facilidade a ALG. Porque pra mim não tá não. Joguei uma partida anterior, mas isso é daquele esquema que eu falei pra... Olha esse lançador bugado, mano. Olha esse lançador bugadaço. Daquele esquema que você... Ó, a ALGzinha aqui pra gente. A ALGzinha pra nós. É daquele jeito que vocês que acompanham o canal, que são raiz, estão ligados. Que é aquelas partidas que eu não faço muito aqui ou então nem aproveito o vídeo. Então tem que gravar de novo aqui pra gente poder testar essa ALGzone. Já peguei a ALG. Já tamo no esquema. Era disso que a gente precisava. Só então vamos atrás de inimigo, galera. O gás já começou a bater. O que que eu vou fazer? Cara, esses lançadores do jogo, eles estão simplesmente bugadaço, galera. Eu vou pegar esse lançador, mas vou pegar pra voltar pra lá pra gente poder pegar nosso carro. Eu não vou usar ele lá. Senão daqui a pouco, é certeza que eu vou pegar esse lançador e vou cair lá em pique. Porque tá muito bugado. Você pega o lançador pra se jogar e se lança lá na... Olha isso aqui, mané. Mano... Olha isso. Tá de brincadeira. Deixa eu curar minha vida aqui, galera. Deixa eu curar minha vidinha aqui. Show de bola. Uma coisa que tá acontecendo muito é que os caras tão se eliminando muito rápido. Então a gente tem que ir correndo atrás dos inimigos. Porque a galera só tá caindo em pique. Esses doentes do cacete. Tudo caindo em pique e morrendo, parecendo figurante. Então eu vou pegar meu carro aqui. Opa. 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 Nossa primeira vítima. É, eles obelhando outra seco. Ele tá ali, ele viu o carrinho e falou. O que que é isso? Eu vou atirar naquele carro. Olha como é que ele vem. Olha como é que ele vem. Olha como é que ele vem. Pô, mano, tem uma barrinha de ferro. Pra essa barrinha de ferro aqui, tem que mirar na precisão. Mira na precisão. E vai tomando a habilidadezinha, a habilidadezinha aqui, ó. Já upamos ela. Upamos não, né? Já ativamos aqui o nível 1. Upamos agora. Como eu falei, essa alguezinha aqui, agora ela tá upando conforme você causa dano, galera. E, cara, ficou sensacional esse novo sistema. Eu queria muito que eles adicionassem esse sistema nas outras armas também. Porque ia facilitar demais pra gente poder upar as armas. Evoluir elas com mais facilidade. A algue, antigamente, era uma arma meta do jogo. Todo mundo já entrava na partida querendo utilizar ela. Já entrava procurando. Tanto é que eu tenho o botão dourado da algue, de tanto que eu usei ela antigamente. Aí, depois de um tempo, ela foi nerfada mais duas vezes e ela simplesmente ficou esquecida no jogo. Mas agora que ela tá evoluindo, cara, com certeza vai voltar pro meta do jogo e muita gente vai voltar a utilizar, galera. Quem tá ligado aí quando a algue foi lançada, mano, ela era extremamente apelativa. Agora, com essa nova evolução, talvez ela fique do mesmo jeito. Ou até melhor do que... Cara, tem alguém atirando em mim? Então, vocês ouviram isso? Tinha alguém atirando aqui, galera. Acho que tá pra cá. Eu não sei. Ou tá pra cá ou tá escondido em uma dessas árvores ou dessas pedras aqui. Porque eu tenho certeza que alguém atirou em mim, galera. O problema é que os caras tão tudo com a maldade no coração, né? Os caras ficam escondidos atirando na gente, rapaziada. E aí complica, ó. Olha como é que ele vem. Toma a raza dela, meu garoto. Já volta pro carro aqui. Volta pro carro, boneco. Beleza, voltei pro carro. Ó, ó, o bicho aqui na maldade. Esse saiu de casa com vontade de fazer maldade, mano. Tava escondido de troga. Cara, eu sabia que tinha alguém atirando em mim. Eu ouvi o barulho. Eu só não sabia onde. O cara tava escondido na pedra, mano. É bicho safado. Já dá uma rotacionada pra cá, ó. Já upamos ela pro nível 2. E quanto mais dano você causar, mais rápido você vai upar a arma. Então, já comenta aí pra mim. Vocês gostaram desse novo sistema que tá na AUG? Cara, eu achei sensacional. É muito mais prático você upar a arma desse jeito do que ficar juntando moeda pra poder comprar chip. Foi o que eu falei. Se eles adicionassem esse sistema às outras armas, ficaria sensacional, cara. Vamos dar uma rotacionada pra cá. Mano, a galera tá se eliminando extremamente rápido, galera. Fica difícil gravar vídeo. Como eu falei lá no início. Eu já joguei outra partida, mas cara, eu venci a partida com duas kills. E vocês sabem já do que que eu faço, né? Eu simplesmente descarto o vídeo quando eu não faço muita kill. Então, vamos avançar pra cá. Eu vou subir em direção a pique, porque é lá que esses kids do cacete estão. Então, o negócio é subir em direção a pique pra poder eliminar os kids do jogo que tá tudo ali. Mas avançando pra cá, essa gente só precisa fazer mais um pouquinho de dano de nada pra poder upar a nossa AUG Zone. E ainda mais AUG Zone, combinado com esse kombin da Iris aqui, meu parceiro. Fica delícius demais. AUGzinha com combo da Iris. Ó, o cara dentro do casarão. O problema é isso, ó. Esses kids do cacete dentro desse casarão, dessa cracolândia do inferno aqui. Pô, aí é complicado, né, meu garotão? Aí é complicado. Toda partida é essa. Cai 35 kills aqui nesse casarão. Fica ali dentro igual um maluco entocado. Os bichos tudo ali peidando na paropa. Vai se lascar, mano. Não dá nem pra desentocar os vagabundos. Só fazer uma trocação fake pra ver se os caras vêm pra cá, né? Porque às vezes você faz a trocaçãozinha fake ou você vem todo afobadão. Mas do jeito que esses caras tão escondidos aqui dentro desse casarão, tá maluco? Então a melhor coisa pra gente fazer é o seguinte. Vou pegar meu carro aqui e rotacionar pra gente poder ir atrás de inimigo. Porque as únicas pessoas que tão aqui tenham tão escondido ali dentro, camperando dentro do casarão. Então isso aqui não vai levar nem nada. Vamos avançando pra cá. Pra poder dar uma olhadela aqui. Só dar uma olhadelazinha de rabo de olho pra cá. Só mais uma trocaçãozinha fake pra poder dar aquela chamada de atenção. Mas, cara, acho que essa é a pessoa mais covarde que eu já vi na minha vida. Porque toda vez que eu chego aqui e faço uma trocação fake, os caras que tão ali dentro, eles vêm desesperados. O maluco tá ali dentro que, mano, não deve nem tá passando wi-fi. O cara tá falando o quê? Tá tendo trocação lá fora num piso ali de jeito nenhum. O maluco tá camperando ali dentro, mano. Tá achando que vai fazer o quê? Vai ganhar ponto na moleza assim? O gás já começou a bater. E agora é o seguinte, galera. Você fechou pra cá. Opa, tem gente pegando super drop ali na minha direitinha, galera. Deixa eu só dar mais uma olhadinha pra cá, mas simplesmente eu não enxergo esse cara de forma alguma. Nosso alvo vai ser o cara que tá no super drop ali pra baixo. Só dei uma conferida aqui porque eu não quero tomar as recostinhas desse mongoloide, né? Mas, enfim, vamos rotacionar pra cá pra ir na direção do super drop que tá aqui na minha direita. Porque tem gente pegando ele. E é lá que a gente vai sabogar bala sem dó nas costas de vagabundo. Porque é disso que eu gosto quando chegar na voadora. O lombo do cara não tem sossego, não. Tá terminando de pegar o super dropzão. Levou ali um roxadão. Tá ali, tá ali. Abra assim, abra assim. Abra assim, aí. Abra assim. Impressionante que não pega, né? Eu tô mirando aqui, ó. Não pega tiro no cara. Se fosse você, eu ali tava levando capa de alguém. É impressionante, né? Não pega tiro nesses caras, não, mano. Os caras têm uma proteção natural, filho. Já ativa a habilidadezinha aqui. Ativei a habilidade, entrou. Ah, mano, é sai. Pô, mano, tá de brincadeira? É o parasita doente ali de pique que tava camperando. Sai daqui, lixo, mano. Tu nem joga, sabe? Tu é um bosta. O cara tava camperando o casarul de pique. Sai pulando, parecendo uma gazela no cio. Sai daí, retardado. Pô, mano, o cara ainda conseguiu escapar por causa desse babaca. Deixa eu vir pra cá, pelo menos, pra poder ver o loot desse cara. Pra gente poder ver o que que tem. Pelo que eu preciso de munição, né? Tô com pouca munição. Só a muniçãozinha mesmo que interessa pra gente. Nosso objetivo é jogar de alguazinha. Pega a munição usada pra nós aqui. Pega o... Mano, o cara tava com 20 kit. Vai se arrombar, mano. O que esse doente tava fazendo? O cara achou que ia ficar ali dentro do gás em pique pra ir dar buia? O cara com 20 kit, mano. O cara tá achando o quê? Que é 2018? O cara vai ficar farmando o kit pra jogar dentro do gás? Pô, toma vergonha na cara, vagabundo. Que isso, mano. Há muito tempo que eu não encontro alguém assim, mano. O cara tava com 20 kit dentro do casarul de pique no gás. Tô achando que ia ganhar a partida. Esse tomou todinho batizado. O bicho tava doido. Esse tava muito doido. Se lascar. Vamos rotacionar pra cá. O cara escapou de mim. Eu não vou encontrar esse cara tão cedo. Vi cair um dropzão pra cá. Vou pegar esse dropzão pra gente poder ter mini lançador. Porque o mini lançador dá aquela segurança pra gente, né? Caso seja necessário, a gente sobe em algum localzinho. E facilita demais a nossa partida. Então vem pra cá. Pega o mini lanceitózinho aqui pra nós. Show de bola. Agora vamos voltar pro nosso carro. Você fechou ele pra frente. Então vamos fazer o seguinte. Vou ultacionar pra cá porque a galera... Opa! Opa, o Zalim! Olha aí o Zalim. Calma aí, garotão. Calma aí, parceiro. Aguenta o coração. Mano, tem um cara atrás dele e não deu um tiro, mano. Tá de sacanagem. Mano, o cara camperando atrás do maluco não deu um tiro, galera. Isso aqui é sacanagem ou não é? Ô, doidão. Vai, volta pro lobby. Volta. Vai, vai. Mano, se o maluco quisesse, tinha enrabado aquele outro com tanta força. Que ia ter que chamar o Rei Arthur pra tirar o bagulho do Toba dele. Porque ia ser uma enrabada violenta. Exatamente o cara não deu um tiro nele, mano. O cara foi eliminado ou não? Ele... Não. Tá tacando granada ali. Ele tá aqui nessa pedra, ó. Tá literalmente nessa pedrosa aqui, ó. Então é só esperar que ele vai ter que sair. No momento que ele sair, a vingança vai se lascar. E toma ali raja dela. Nosso último nível já vai ser upado aqui. Dá uma finalizada. Tá de novo o Futurim. Tá de novo o Futurim. Me dá esse novo Futurim, meu parceiro. Já upa a nossa Augzona pro nível 3. Agora a gente vem pra cá, ó. Com o nosso cara. Eita, eu vou no loot desse cara aí. Só pra pegar aquele novo Futurim de qualidade. A gente demorou bastante pra poder upar essa arma. Porque eu falei, cara. Os caras tão se eliminando muito rápido. Então fica difícil de encontrar alguém pra poder fazer kill. O cara tá de novo o Futurim. Gros assistente. O cara tava com o loot graúdo, hein. Parece que os caras tão entrando na partida só pra morrer, mané. E complica a gravação do vídeo. Vem usando o que tão aqui. Ô, carro! Vai! Carro! Tô morrendo! Carro! Anda, meu filho! Carro burro do cacete. Não sabe nem se dirigir, mané. Ô, carro desclassificado. O carro não se dirige sozinho, não, mané. Cadê os Transform? Cadê os Transform? Quase foi eliminado pelo gato que o carro bateu ali. Vai se lascar, rapaz. Falta uma pessoa só. Esse cara vai tá aqui em volta, galera. Então deixa eu passar nesse drop só pra ver se tem minilançador. O cara tá atacando o drone, galera. O cara tá atacando o drone. Peguei o lançadorzinho. Podia até pegar aquele AWM ali pra poder dar uma brincada. Mas eu não quero, não. Só usar essa habilidade aqui pra poder chamar atenção. Pra poder descobrir onde é que esse cara tá. Porque ele aparece. Opa, já vi. Direita, direita. Tá atrás da árvore na direita, galera. Tá atrás da árvore na direita. A tela deu uma bugada aqui. Aguenta coração. Aguenta coração, meu parceiro. Aguenta aí, meu. Rapaz, se eu descer desse carro, eu vou te cobrir na porrada, hein, filhão. Eu vou te cobrir na porrada. Dá-lhe uma rajadela pra neto com aqueles ali. E vai tacando. Olha, roçador! Olha a craca. Olha a craca vindo. Lá vem craca. O bicho tá vesgo. Lançou o Skyler de lado, mané. Ô, craca, emocionou? O bicho se emocionou, galera. O bichinho tá emocionado. Ele tá emocionado. Ele achou que ia ganhar partitinha. Ele achou que ia ganhar partitinha. Vai se lascar, Zéuela. Tu não ganha nem no paroímpa, bicho burro. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, comenta aí o que vocês acharam dessa nova AUG que tá insana demais. Aproveita, dá uma olhada no próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar de mais do conteúdo. Muito obrigado por assistir. Eu tô esperando vocês amanhã no próximo vídeo. Fui!